Eu falei pra caramba, sou uma das poucas pessoas que eu respeito, tá, hein? Valeu, valeu. Eu já sabia, gente, né? Precisa ir lá com o cara de morte. Minha mãe vai vir ao guiar de novo. Que medo de você, Noura. E se for, eu fui. Foi o que eu disse lá no quarto. Se nesse paredão eu sair, então tava na hora de eu sair mesmo. Valeu, Noura. Valeu, Noura. É, eu vou pensar duas vezes pra fazer pra hoje em dia antes de nós. Ai, ai. Tá doendo a normal, né? Eu digo pra você a mesma coisa que eu disse pra ela. Nós somos das poucas pessoas que eu respeito. Não, o açúcar é só. É tipo, com o acesso pouco. É muito ruim pra mim. Liar. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Claro.